Música Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez a gente voltou para a cidade de Washington Ah moleque, essa cidade aqui é da hora Vamos dar uma olhadinha na cidade primeiro e na sequência eu mostro para vocês então Todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até novembro de 2017 Então, bora jogar Eu já comprei a roupa nova da personagem, mas eu ainda não vi o gameplay, não sei como está o cenário Vamos ver, esse comecinho aqui está bacana, está bonito Tem umas pétalas que estão caindo das árvores aqui, já está legal esse efeito Olha uma caixinha aqui, uma mystery box para a gente As moedas continuam com a iluminação, elas estão com brilho Vamos ver aqui o super pulo Opa, está bacana Voltou aqui o board da águia, para quem ainda não tinha conseguido pegar É só comprar dessa vez aí então esse board que já veio na outra atualização Infelizmente não veio poder para esse board, o board só está ele normal Vamos continuando aqui, ver se veio alguma coisa bacana, ver se tem alguma interação Ela veio com essa roupinha de aviador, provavelmente deve ter algum balão ou avião passando aqui pelo cenário Até agora, por enquanto eu não vi nada, mas provavelmente vai passar por aqui Olha um avião aqui do lado direito Puta, que da hora Olha, eles ficam rodando as hélices Legal, 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 boa A música infelizmente não está mixada A música ainda está a música normal do game Porém, vamos ver aqui se vem mais algum detalhe Essa parte do túnel aqui ficou legal com os aviões Vamos ainda aqui pegando o imã Opa, e aí moleque E na sequência eu já mostro para vocês então Todos os personagens, boards, roupas e poderes do Subway Surfers Vem novidade bacana para vocês aí, inscritos do canal, beleza? Vamos indo por aqui Beleza, da hora Provavelmente acho que não vai mudar mais o cenário Não tem avião passando de background, infelizmente Mas o túnel, ó Chegamos aqui no túnel de novo Mas no túnel aqui está legal Está eles passando, rodando as hélices Já está até que bacaninha Mas não é a minha atualização preferida Então, vamos bater aqui Beleza Agora, o personagem novo que veio Foi, na verdade, uma roupa nova para a Lauren Ela veio, a roupa padrão dela É essa daqui A secundária que veio dela foi essa daqui de Talin E agora veio a roupa de piloto Olha que massa que está essa roupinha da Lauren Dessa vez, moleque A roupinha dela está muito louca Ó E para quem não tinha ainda Voltou o Eagle Esse board aqui Da águia Da hora também Desse gavião, águia Vocês escolhem aí que vocês acharem melhor Voltou esse board muito massa para ela também Então, bora ver agora Todos os personagens do game de 2012 Até novembro de 2017 Então, vamos que vamos Tchau, tchau 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 Bom pessoal, esses foram então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de Subway Surfers. Lembrando que eu vou deixar na descrição, Tchau Tchau Vou deixar também do app para jogar horizontal igual vocês estão assistindo no vídeo, assim que tiver tudo disponível, vai estar para download para vocês, quem gostou do vídeo deixa o gostei, comenta, e compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bobmax Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e Quem ainda não assistiu, assiste os vídeos aí das minhas viagens pulando de rope jump Bora lá, bora voar, até mais